Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Henrique Pereira do canal Henrique Games Trajendo o episódio número 27 da nossa linda série de Miley Blocks Uma série muito divertida Galera, pra quem assistiu o episódio 26 É galera, porque eu estou aqui Isso aí é pra quem assistiu o episódio número 26 Então eu parei aqui, eu dominei meu cachorro E galera, a gente, meu Deus, eu com ar mato meu cachorro, caraca A gente já vai ter que se livrar dessa aranha maldita Caramba, vai ficar complicado eu sair de noite com esse cachorro Galera, eu estou gravando com um... Com um... Bindcam, bom Eu vou pra casa Ah não, eu falei que eu ia pegar o sprint É isso que eu vou fazer mesmo Música O que é que eu vou ter que fazer aqui? Fizer uma ponte Pra esse cachorro maldito passar E eu vou pegar esses sprint aqui, galera Meu Deus Caraca, velho Então desculpa aí no episódio eu falei baixo Eu ouvi os comentários Obrigado ao feedback Opa Já achamos um sprint Pra quem não assistiu o episódio Tá se perguntando Por que eu estou pegando o sprint Galera, eu já vou fazer Algumas flechas É... Pra gente fazer Frechas, né? Então Fazer também lança Algo do tipo Porque Eu vou lançar uma nova série Pra quem não sabe É... Pra quem não sabe não Eu estou avisando isso hoje Eu estou planejando aí uma nova série De Marnie Brox É... Tipo Vou colocar mais uma série De Marnie Brox Aqui no canal Que ela vai se chamar Obscuro Estou pensando em colocar ela Todas as quintas-feiras Aqui no canal As segundas serão a série de Marnie Brox E as quinta a série de Obscuro Então Eu estou trabalhando Uma semana Ou duas semanas Com essa série É... Pra... Preparando ela, né? Então Eu busco novas Novas coisas interessantes Em Marnie Brox É o que Pra não ficar Chato Não ficar uma coisa chata Eu tento fazer Algo diferente Cara Eu não sei se Se está funcionando Mas Pelo rendimento Está sim A galera gosta Demais De Marnie Brox Assim como eu Sou fone de Marnie Brox É... Vocês são muito Foda Poxa Então Eu estou com o meu fone novo Eu comprei esse fone novo Ao Meu amigo Felipe Que É... Como é que eu vou falar Ele subornou o cara A deixar um preço bom no fone, né? E... Ficou da hora O fone está bacana Por enquanto Eu não estou Tendo nenhum problema Meu Deus Boa cachorro Então Então eu quero Eu quero Eu quero um nome nesse cachorro Eu não sei como é que eu vou colocar o nome dele Então Mas eu já sei que nós já temos um problema Aqui, né? Ir pra casa Porque está de noite Eu tenho medo do meu cachorro bugar e morrer Então Eu estou gravando com o Bandcamp Porque É um programa bom de gravar É um programa que não dá lag nos jogos Eu vou só comer Meu Deus Meu cachorrinho vai morrer Ele já levou dois hits É... Então Eu vou já pra casa Pra dormir Aqui tem frente Bem ali Então Essa série hoje vai ser Grande, né? Esse episódio Essa série não Esse episódio Cara, minha casa está muito longe Bastante longe Mesmo Bora Vamos subir 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 Estão chegando em casa Galera Estão chegando em casa Ai Hit Ui Então meu cachorro vai ficar aqui É E eu vou dormir Negócio que está Escapulindo aqui o meu fone, né? Da minha orelha Eu não coloquei direito Então eu vou dormir Então É Cara É muito pouco Print, né? Eu vou fazer um negócio ali Já Eu tenho um pack de print Eu vou colocar esses print aqui Pra gente fazer Como é que a gente vai tirar os print, cara? Eu acho que um APA Vai resolver nosso problema Nada de print Nada de print Vamos ver É Meu Deus Acabou minha coisa A minha APA Fazer uma aqui Pode ser desse Eu não sei se vai dar Muita frecha Frecha Assim o suficiente Pra gente Poder Frechar O dragão, né? Quando a gente ir lá pro portal do fim Na dimensão do fim Eu não sei se isso vai ser Preciso, cara Vamos aqui na nossa craft table Que agora eu preciso saber Como é que se faz As coisas Ah meu Deus Tem um cara que tá fazendo um negócio ali Vou pegar aqui Caraca, só tem um cavão 15 Frente Acho que é bom, né? Desculpa aí a zoada aí no fundo Tem alguém trabalhando aqui, né? Vamos ver se é assim É, vamos ver Oba 60 frecha, cara Deu muito Deu bastante O resto, galera Deixa eu ver Vamos ver Precisa mais de Frente Pra gente fazer Umas lança, né? Tem um 8 aqui Soma aqui com esse Fica 64 A gente vai aqui Vamos ver A gente usa isso aqui Ó Frente Vamos fazer lança Obrigado a um parceiro Que me indicou, né? Disse Me ensinou Como fazer a lança Então 32 lança Fizemos 32 lança É pouco É pouco ainda Demais É, mas Conforme o período da série O andamento da série A gente vai construindo Mais frecha Porque A gente precisa De bastante, cara Pra poder É Dar combo No dragão, né? Mas Então Tem mais outro cachorro ali É bom que eu deixo com 2 já Mas deixa quieto Eu vou só fazer isso aqui Antes de acabar aqui Eu não sei É, vou fazer mais algumas coisas aqui Mais uma tentativa aqui A gente vai fazer o que? Isso aqui Tá dando certo Cara, tem um pessoal falando ali Que tá Vai dar de fazer apenas mais um Caraca, tá chovendo Tá chovendo aqui no mundo Isso não é bom Isso não é bom Não é bom Fizemos 4 Mas Galera Era só isso É Esse episódio Eu não sei Se ele saiu razoável Mas Em off Eu vou continuar Fazer as frechas E também As lança Mas Esse episódio Era mais Para se reconstruir Antes Então Logo pro vídeo A gente terminar logo Vou parar aqui Pra mim fazer A minha armadura Tá ok galera? Então Antes de encerrar Fazer a armadura Já de Dima Cara A de Dima Amante Vai encerrar Com showtime Só isso E aí A gente acaba É Aí Eu finalizo O vídeo Então Inscreve-se no canal Comente o vídeo Me dê Dicas aí De que eu vou fazer Para matar o dragão Você também Vai me ajudar Bastante Galera Então Tchau Tchau E até o próximo Vídeo